A chuva é zoado, mano. Pô, não dá pra precisar nada, velho. É horrível, odeio chuva, mano. Aí, se você acha que eu dirigi a mão, você tem que ver agora. Eu troquei o meu teclado, tô usando o teclado pra jogo, tá ligado? Então eu tô andando no analógico. Caralho, que viadagem, mano. Que teclado pra jogo, mano. Caralho. Que gay, mano. Vai tomar no cu, velho. É porque, tipo, eu ando, eu uso o WI, e eu ensino só com o dedão, tá ligado? Caralho, Murilão, primeira coisa que eu achei no jogo, mano. Vezoito, carro. É, claro. Nossa. Vira a casa que eu entro, já tem uma carro aqui, pai. Eu achei um pente tendido pra SR. Caralho, que isso, pai? Mochila três? Caralho. Pô, Jajapau é God. Ô, louco, galera. Mas tá alto, hein, o som do jogo pra vocês, mano? Se tiver alto, eu abaixo, mano. É, o meu deve tá alto o som do jogo. É que, na real, eu não posso baixar muito também, né, mano? Tem que conseguir ouvir o parado aqui, galera. Senão vocês me fodem. É horrível jogar sem ouvir direito. É, exatamente. Eu posso diminuir um pouquinho o som geral, mano. Um pouquinho da minha voz e um pouquinho da voz dos moleques com o som do jogo também. Aqui direto no programa que eu faço live. Dá uns tiros aí pra testar. Não, já já vai dar tanto tiro, velho. Mas tiro não é uma coisa que testa o volume do som, mano. Porque tiro é alto mesmo. Tá, vamos fazer assim, ó. Vou jogar essa daqui. Quando terminar essa partida, vocês me falam se tá alto, se tá baixo, se tá de boa. É porque com chuva também, parece que vai tá muito alto. É, mano. É alta normal, tá ligado? É chuva também. Chuva é ruim pra vocês e é ruim pra gente também, mano. Chuva é mó escroto de ruim. Eu quero ver o... O bagulho novo que vai sair, velho. O do... O mapa? Neblina, mano. Não, neblina. Eu quero ver o mapa. Pô, neblina vai ser... Ah, o mapa vai demorar, mano. Neblina eu acho que vai vir daqui a pouco. Pô, mas o mapa já tá nesse rumor há um tempão já. Não, mas é que o mapa demora mais, né, mano? Tem que fazer um mapa grande e tal. É. Tipo, fazer um... E dessa vez, o clima é mais fácil, eu acho. É, é, eu acho que sim. Eles nem viram se parindo o clima que chegou no... Lá, o outro sol. É, é verdade. Nem avisou, mano. Do nada, pá. Aham. O que que tem na atualização, mano? Atualizei hoje, meu pump deu 1 giga de atualização nessa porra. Cara, eu nem vi, na real. Eu nem sabia que tinha atualizado. O cara deve ter... Ah, deve ter isso. Ele deve ter o pegador PC só para atualizar meu jogo. Ah, 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 ah. Galera, tem uma M16 aqui. Tem uma... Olha aí, quem sabe é de cá? Eu. Ainda vai não, tá, né? Eu ia aquele... Agostinho para ela. Olha o bico. Ah, o bico eu já estou, já, mano. Valeu. Preciso só da... Ah, tem um compensador, mano. Acho que eu vou usar compensador. A vez que eu sou do flash. No meu aqui, ainda bem, o nego está falando que não está alto, então está suave. Puta, achei outro, velho. Porque comigo o nego reclama o tempo inteiro que está alto. Porque, tipo, eu jogo em uma altura alta mesmo. Uma altura alta. Você não pôs o leite 2, mano. Alguém está precisando de um leite 2? Nossa. Caralho. Que isso? Estou indo, já, mano. Já estou indo. Que conexão, hein? Tem a... É na casa do lado, na real. Não é aqui na que eu estou. Deixa eu ir lá, deixa eu mostrar onde eu quero. Onde que é, onde que é? É aí, não? É na... Não, é naquela casa ali. Qual? Ó, aquela que está aberta ali, está vendo? Na esquerda ali. Estou ligado. Valeu. É naquela lá. Cuidado aí só com os caras vindo de hoje eu posso. Eu acho que ninguém vem para cá, mano. Ah, vou olhar esses galpões aqui. Não vai ter ninguém. Não, mas ele falou aqui no... No Jorjão aqui do lado mesmo. Acho que era em... Acho que era em... Era no segundo andar. Boa. O Murilo tem canal na Twitch sim, galera. Murilo Sniper. Murilo é o The Line Sniper. Ele abre live uma vez por mês, mano. Mas ele tem. Uma vez por mês nada. É três vezes por semana. Quinta, sexta, sábado. Aí, ó, o cara mal começou no YouTube e já está assim, já, tá ligado? Já estou botando até férias, mano. Vou trabalhar só a quinta, sexta e sábado. É que agora eu estou na faculdade, né? Agora eu estou mais compreendido. É nóis, Chinicão. Tamo junto, querido. E, Andrezão? De boas. E eu estou de boinas. Caralho, nós tínhamos a menina mais avançada, velho. Nós tínhamos uma vez de dois só, cara. Eu estou com uma laser só. Eu estou sem secundária. Está calado por quê, cabelo? Deve estar lutando a porra toda, né, cuzão? É, ele está falando dele estar de AW já. É. 3x. Silenciador em todas as armas já. Nada a ver, né, tio? O Zé. Aí, já lutearam esse prédio meio aqui. Cara, eu estou usando o outro aqui. Eu acho que ninguém foi no prédio ainda. Cara, o meu prédio é uma bosta. Estou desistindo de onde eu já ia o prédio. É, então. Nem pro prédio, mano. É mesmo, mó vazio. O bagulho é mó grandão, mano. Mas, pô, sobe e desce, o bagulho não tem porra nenhum, mano. Não compensa nada. Se eu jogar assim, fica muito ruim. Pra vocês, desligar a luz pra ver se... Horrível, mano. Correto, né? Não deu nem tempo ainda. Eu sei que tem delay pra live, se é boa. E... Dá cal aí pra ver se fica muito ruim, galera. Ah, mas se você apagou a luz, é óbvio que fica, né, mano? Não precisa nem ver pra responder, mano. Eu dei 2 esse prédio aqui. Não, já estou, já valeu. Nossa, filho. Que andar tá? Tá no segundo. Eu sei. Tá, agora peraí. Deixa eu acender. Tá, e o pessoal falou que não fica. Então tá sorrado. É, tudo pra galá. Essa luz, além de me fazer ficar cego no jogo, me frita, né? Porra, mas tu come a luz então, né, querido? Porque a minha não me frita não, mano. Eu literalmente... Eu como. Eu como quase igual eu como a câmera. Ai, teu caralho, mano. Então realmente você come o bagulho, bicho. Ah, pra dizer a noção. Eu sou muito faminto. Eu sei que ele abre o paraquedas sozinho, ô Tigas. Só que como tava longe, a gente faz aquela famosa esticada, tá ligado? A gente abre o paraquedas alto pra poder chegar na cidade. Opa! Quase que eu deixei essa menina embora. Fala aí, Kaique. Tudo bom, querido? Nossa, o drop ficou aqui no lado, velho. Aqui do lado onde? Vai começar bem negro, hein? Cuidado. É, se não tinha antes, agora vai ter. Tá uma progredida ali, vou dar uma olhada. É, dá... Rapaz... Aí, ainda precisa de red dot, alguém? Não, tô de boa. Eu tenho um gráfico sobre o outro. Cara, que é bem perto mesmo. Ué, se tá muito perto, vai lá buscar então, caralho. Eu vou lá, tô. Eu vou te dar uma olhada. Olha só que sacanagem. Eu perguntei, né, se de luz apagada fica muito ruim, ele não fica mais bonito. Boa! Tome a minha cara, tá ligado? Acho válido, mano. Ah, mas se bem que o Murilo, mano, tu nem enxerga ele direito, né? Porque se você enxerga o cotoco da cabeça. Não, só o cotoco da cabeça. O Murilo... A live do Murilo é assim, galera. Eu vou entrar aqui e vou deitar, ó. Olha, ele joga assim, ó. Essa é a live do Murilo, mano. Pra quem nunca viu, ele joga assim. Meu Deus, é desgraça. Ué, você não colocou que caiu do lado agora? Você já perdeu? Deve ter sido na água, não. Eu tô olhando agora, pra ver se você tá na água. Não, velho. Ué. Não tá em cima do tempo, não. Tá, não. Tem que tá aqui na frente, velho. Tem certeza que caiu aqui, querido. Caiu. Ah, não, acho que tá atrás de se morro, querido. Ah, não, não. Agora tá começando a vir, velho. Tá de sacanagem. Tem que ver aí. Não, nem achei ele ainda. Ele ouviu paraquedas dele aqui, velho. Achei que tinha vindo uma Thompson, sei lá. Ah, ele achou sim, mano. Não tá querendo dar calma, pois não. Pior que não, velho. Pô, eu fiquei mais feliz se eu achasse. Eu vou caiu na água aqui, velho. Mas acho que não. Não, na água eu já olhei. Cara, cadê esse trofe, velho? Ué, mano? Tu falou que o bagulho caiu perto, agora você não sabe onde tá, mano? Mas carinho, velho. Não entendi, mano. Loucão. Ué. Ah, não é possível, velho. Ah, vai ter carinho mais lá, hein? E aí, Kaique. De boas? Oh. O formiga falou que uma vez ficou procurando piolho na sua live, ô Murilo. Porque você fica com a cabeçona pra... Essa foi boa, mano. Essa foi boa. Ah, boa. Essa foi boa, mesmo. Não tem que ter de capa 2, não, né? Deu. Ah, tô lá, né? Desabecido. Não, é possível. É, agora que não é que tá capa 2. Caralho, mano. O problema não é capa 2. O problema é escutar alguém chegando com essa merda dessa chuva. Aham. Meu Deus, velho. O drop desapareceu, velho. Você é louco. Pra mim, você não tava fantasiando, velho. Não, velho. Você é louco. Ô, tava pertinho, velho. Tava na minha frente. Agora o bicho sumiu, velho. Alguém roubou o drop. Cá, em cima do carro, o cara foi embora. Ficou no drop. Temos alguém cego aí, hein? Dá pra fazer, hein? Não, pior que dá pra fazer isso aí, velho. Não, não dá. Não tem como. Não, dá sim. Eu já vi. Opa. Sério? Ó, 2 capa 2 aqui onde eu tô, hein, mano. Não, mas ela bloqueou. Aí, eu escutei, tirou perto. Ah, achei, porra. Ah, tá. Tô falando, porra. Não tô ficando louco ainda. Ainda, boa, mano. Aí tu vai chegar lá, vai ter uma tomada. Ah. Ah, ia. Valeu, joia. Não. Um abaixo. Ahn? M24. Um abaixo, a dava. Yes. Nossa, achei o 8x aqui, meu Deus. Eu achei o 8x aqui, meu Deus. Tem uma 4x, alguém quer? Eu quero. Pô, não lutearam o Jorjão aqui não, viu? Se alguém quiser. Ah, tudo de boa, mano. Ah, achei o 4x. Caraca, foi só pra lá. Nossa, eu tô com coisa pra caralho aqui, papai. Que isso? Alguém tem aquele cargador ampliado? É, eu tenho. Caralho, aí é God, hein, mano. Faltou só um silence. Aí, meu Deus. Aí, exatamente. O sniper grita. Ô, o Dachau, hein. É chato, mano. O quê? Ah, é chato quando tem muita... Porra, drop mais escondido, viado. Uma vez ou não, tá suave. Pô, mas tava bem perto aqui na minha câmera, agora ficou longe, não? É, igual você falou, mano. Uma vez, quando o cara dá uma agulha, é legal, mas... O problema é quando, tipo, o nego dá host, tá ligado? Que vem sem cabeças aí. E não para mais. Tem uma SKS aí nos galpão ali, eu... É, eu tô já SKS, já... Aí, é... Tá com a host aí? Boa noite, querido. Tu quer? Eu quero, vou aí pegar. Cara, eu tô lotado, mano. Porra, labirinho. Mochila 3 aqui. Aí. Se você pegar, carregar duas mochilas 3, eu ia, mano. É, eu também. Só bem. Tá ali atrás. Não sei nem por que que eu tô luteando ainda, mano, na moral. Alguém tem que ter um sobranto de 5,5? Cara, eu tô tão lotado que eu nem peguei umas aqui, mano. Porque eu tô precisando. E aí, Vitão? Tudo bom, querido? Ô, Cintia, fala pro Vitão aí do sorteio pra cima. Sabe, mano, por gentileza, você oujo, não. Alguém tá sub aí, hein? Não. Não. Mas a gente lootou isso aqui sozinho, velho. Aham. Sabe que sempre dá ruim quando isso acontece, né? Exatamente, mano. Alguém tá de silence. Nossa, tiragão. Porra, querido. Esqueci, mano. Bem lembrado. Alguém tá, eu não escutei? Eu tô, eu tô. Eu tô na outra. Deixa pra segunda, mano. Deixa pra segunda. Segunda vai ser a segunda do terror, tá, galera? Porque eu já fiz três semanas e esqueci de fazer a sexta do terror. Caralho, mano. Muita coisa, velho. Eu quero dar uns tiros agora pra gastar alguma coisa aqui. Ou tomar tiro mesmo também, pode ser. Alguém precisa de 105.6, peguei aqui. Quer um compensador pra SR? Não. Caralho, olha os caras tirando lá no... Ô, galera, tá na hora de a gente ficar um pouco mais junto, hein? Tá, tá na hora já. Porra aí já. Também sou, já que é o último bagulhinho. Porque vai fechar pra cá, mano, ó. Se a gente achasse um carro e fosse pra aqueles lados ali, já ia dar ruim. Ah, esse. Tem um carro aqui, cara. Calma, eu preciso, Guilherme? Eu acho que, cara. Ah, não te ofereceu, mano, seu raparigo. O cara foi lá. Porra aí, droga, olha lá, é? É, mano, nem oferece pro cara. É, vou tirar a câmera na frente, cara. Tiro? É, ali pra cá, ó. 60, né? Ah, yes. Mano, o cara pode vir do meu lado da tiro que eu não vou ouvir com essa bosta. É, exatamente. Oi, não tem carro aqui, né, galera? É isso que eu tô vendo aqui. Eita, hein, tu? Não, não é, não. Eu tô levando uma 8X aqui, quem quiser. Ah, tem um carro ali, galera. Dá pra pegar aí, ó. Quer um compensador ou... Olívio? Não, não. Eu tô com aquele... Flash Rider. É melhor compensador pra... Pra SKS, mano. Beleza. Vamos lá pegar o carro, mano. Ali, o carro tá ali, ó. Tá ali, ó. Tô ligado, vamos lá. É que tinha que juntar todo mundo já, né, mano? Tá na hora de juntar todo mundo pra alegria. Calma, calma. Por aí, você tá de AK e SCAR? Eu troquei. AK de... AK e... E M16. Pô, velho, peraí. Quer trocar essa M16 fundo na minha car, mano? Valeu, mano. Eu tô de... Sem se adorar. Entra ali naquela paradinha. Ah, não, mas eu... Joguei fora mesmo. Ninguém tá de... Tem um tiro ali pra... Pra socar? Foi? Toma aqui, ó. Alguém precisa de bebida? Eu tenho 2 analgésicos, 3... 6 bebidas. Você tinha mira pra... Pra... Tá aí no chão, mano. Ah, pega aqui, caralho. Ah, tá. Aí, se liga, 33 só, hein. Caralho. Ô, tu pegou a vez de 4 de novo. Ah, perdão, mano. Foi arrastar a bala. Eu tenho uma aqui. Não, eu já dropei aqui. Ó, vou largar a... Boa, é nóis. Vou largar... Pô, vou largar outras paradas também. Poxa, tá muito perto. Ah, aqui. 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 Mano, eu não tô ouvindo esse estilo não, galera. Vem aqui perto da gente, ó. Pega o carro aí, pega o carro aí. Pô, vai a pé. Vamos pegar o carro, mano. Vai. Era eu, filha da puta. Pô, caralho. Pô, cuzão. Não fode, mano. Dirigi, dirigi, mano. Não, não, não. Alguém pega pra dirigir. Eu tô genealógico. Porra, que... Ah, ué, você não é o cara que tá com o teclado de gamer e os caralho? Não, o cara... Pra dirigir é uma bosta. Ah, piada. O cara compra o bagulho que é uma bosta, mano. Como assim? É onde tu marcou a living? Pode ser, mano. Não, essa parada eu já tinha já, tá ligado? Eu só não usava direito. Pô, obrigado, VH Ordo. Boa noite, Thiagão. Muito obrigado, é nóis, tamo junto. Tá SA ou NA? SA. Ah, mas o Junior, o Oliva tá usando. O quê? A V18, tá? Tô. Tô na SKS. Tem car? Tenho. Tem car? Tem. Cuidado, hein? Pode sair. Tá aberto. E aí? Para. Para aí, mano. Quer trocar numa vez de quatro? Oliva. Troca aqui, ó. Não, já tem. Pode ficar. Pode, pera aí. Será que os caras jutearam e foram embora, mano? Acho que tem agora que eu vou jogar fora. Ah, o... Cabelo, você não vai pegar o pente estendido aqui? Aí, cara. Vezes oito aí. Eu sei, eu sei. Vou largar o pente estendido aqui, pô. Caralho, os polêmios estão perto. Se alguém tiver a parte de trás da coisa... Da coisa. O que é coisa, caralho? Tá em 24. Tá foda. Eu não achei nada, velho. O loot ia com a porra do bagulho inteiro lá, mano. Não achei um negocinho. Galera, já fechou de novo, hein? Vamos a pé agora, daqui pra frente? Vamos, vamos. Nossa, tá meio longe, mas vamos a pé, mano. É. Tá longe, mas tipo, o círculo já tá pequeno, tá ligado? Alguém tem tipo uma X4 sobrando, que não tá usando assim? Tá à toa, não hein? Não, sobrando não. Ah, eu tô usando agora. X4, meu Deus. Eu vou mostrar o teclado já, já. Ó, vem pra cá, ô Guilherme. Vamos, vamos. Já vamos passar naqueles moleque. A testa do Muriloni já reflete a tela do... Caralho! Dava pra ver duas vezes. A minha live tem dois monitores, vocês não tão ligados. E aí, rirão, viado? Um é a minha testa. Uf. Se não eu queria contornar o pântano, eu não tô no meio dele. Opa, tira o perto, hein? É aqui na frente. Na dúvida, cara. Teve que ter gente no pântano aí, mano. Não, mais pra frente, por favor. Esse pântano aí é foda. Esse pântano é uma bosta, cara. Ah, eu vou entrar. Vamos contornar, hein? Vou entrar? Eu entro... Cara, pode contornar. Eu tô entrando, mas... Pode contornar. Dá pra... Não vai, mano. É porque, tipo... Ah, não nos vejam. É, você tá me lembrando, porque dentro d'água aqui é uma bosta. Dá nem pra fugir, tá ligado? É só... Ó, se tiver alguém lá em cima ali, naquela paradinha ali, já era, mano. Aham. Vai ter, vai ter. É, vai ter, com certeza. Vai ter ali, ó. Mas pelo menos a gente já entrou, tá ligado? Quer dizer, é muito bom não é não, mas é interessante ficar ali. É. Porque dá pra jogar granada fácil. Tá fechado. Opa. Opa. Tiro perto, hein? Tá na esquerda, não? É, é. Eu tô com um pouco de medo descendo dessa coisa, cara. É a cara. Ah, acabou de matar o cara ali, ó. O vildo. Tô vendo o cara correndo lá longe, mano. Eu vou ficar no... Vou ficar dentro de casa, não. Ou pra direita agora, hein? É mais pra direita nossa. É tipo um 105, 120, mano. É... Tá trocando com os caras, eu acho. Será que lá é em cima do rumo, não? Então, eu tô comendo você aqui na frente. É bem perto. Tô indo aí contigo, bro. Traz tu. É em cima do rumo, mas certeza que essa porra tá em cima do rumo. É aqui, é aqui, é aqui. Na frente deles, ali. É bem aqui na minha frente. Tem dois. Vem alguém comigo, vem aqui comigo. Tô aqui contigo. Mata aí, mata aí. Calma aí que eu não tô vendo. Ah, tô vendo. Vou matar aí. Pega o da direita, pega o da direita, pega o da direita. Pô, o da direita é que eu tô vendo. Tá, eu pego o da esquerda, então. Dois, três, dê. Porra, a gente me quebrou. Derrubei, derrubei, derrubei. Caralho, o ovo. Mata é muito demais, né? Ele tá de um, mano. É, tá uma bosta, ó. Ô, Vini, tem o ovo na esquerda lá, Vini. Nas casas amarelas. Ó, lá embaixo. Na pedra, Vini, na pedra. Peguei, peguei. Morreu? Na pedra, Vini. Tá vendo o que eu tô na pedra? Deitei um. Agora eu não sei o dia que tá vindo mais, não, porque ele tá ficando tiro com alguém. Deitei um da pedra lá. Na pedra, ó lá. Deitei um da pedra. Derrubei um na árvore mais pra frente. Boa, boa. Eu tava olhando pra ele. Eu deitei na pedra, eu deitei na pedra. Não, não. A pedra mais pequena, Vini. Vou finalizar o teu lá. Olha, a coisa que eu tô aqui. Na pedra pequena, na pedra pequena. Tem um. É o último. Ele tá na pedrinha pequena ali. Esse daí da pequena eu não achei ainda, não. Olha em volta, time. Concentra só lá. Eu tô olhando, eu tô olhando. Eu acho que eu tô na mira. Tá correndo na pedra ali, ó. Tá indo pra árvore. No meio da aberta aí, tá? Só notar. Eu não sei onde exatamente. Eu não tô conseguindo aqui, ó. Tá na árvore, mano. Na árvore do 6075. Peguei kill. Mas não é aquele cara, não. Do quê? Cara, tem duas árvores aqui perto. É a da direita. Tá, 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 tá. Bem no meio ali, ó. Duas árvores perdidas ali na vida. Aham. Galera, tem que ficar ligeiro com... Olha pra direita também. Com S195 aqui, mano. É o lugar que tá mais aberto, mano. Vou gravar no cara. Vou gravar no cara. Ai, meu olho tá ardendo. Tô vendo o nego deitado. 195... 210 aqui. Tô vendo o nego deitado. Tô vendo o nego deitado. 120, 120 correndo. Tô vendo nada, mano. Os caras deitados. Vai atirar. Vai atirando aí, galera. Vai atirando aí, mano. Já tá no final já. Pou bem ter bala na galera. Nossa, quase. Só toma cuidado, mano. Fica afuvido aí, mano. Ô, Vini, mira aquele cara lá comigo. Ele vai correr agora, velho. É, exatamente. Mas eu tô com medo... Vou mirar neles também, calma. Não, mira aí, mano. Deixa os caras mirarem aí, velho. Aquele cara morreu. Tem um cara silenciado aqui perto, hein. Tem um cara silenciado perto de mim aqui, galera. Tô vendo é contigo, Vini. Não sei onde. Não sei onde. Tá tudo separado. Vem pra cá, velho. Vai, vem. É que vocês tão vendo tudo pro mesmo lugar, caralho. Vocês tão tudo só olhando pra esse lado, mano. Tem que olhar pros outros, porque tu tá mal assim. É, tô ligado. Tem que olhar tudo. Tem alguém silenciado da gente aqui? Você. Não, fora eu. Ah, tá, não. Caralho, muito tiro silenciado, mano. Só um, pra uma bosta. Vem pra cá, vem pra trás. Tá aqui pra cá, ó. Aqui pra frente, mano. Chega aí. Vem pra cá, mano. Não, não tô mentira ainda. Eu só tô falando. Ó, fechou pra nós. Eu vou caçar silenciador. Eu vou caçar silenciador aqui, peraí. Ó. É esses caras que tão trocando aí, mano. Tem alguém lá nessa troca aí que tá silenciado. Nossa, acho que tem alguém de... Quem tá dando tiro de M24? O cabelo. Não, eu não tô tirando agora. Ó, ó, ó. C, 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 C. Derrubei. Eu vi, eu vi. Ele tava trocando com alguém, hein? Boa, Murilo. Tá, peguei. Tá parado, então. Ele tá louco. Ele tava trocando com alguém mais pra esquerda. Provavelmente é os caras que eu tava ouvindo, mano. Eles devem tá na negativa na nossa frente aí, no 240W aí, ó. Ó, nossa direita tem... Então, é esses caras que eu tava ouvindo silenciado, mano. Vê se os lados aí. Eles vão correr pra cá, galera. É só ficar ligeiro. Aham. Deixa eu tomar um buchezinho aqui, mano. Achei um. 150 aqui pra mim, né? Ah, já vi, já. Nossa, tiro silenciado tá muito perto, velho. É, esse sou eu. 150? É. Tá descendo a montanha ali, cabelo. Deve tá 120, mano. É, tava descendo. Vou dar uma adiantada aqui, então. Fica 2-2, mano. Vou ficar com o Guilherme lá. Cai também. Opa, caro silenciado, hein. Ó, esquerda, esquerda tá descendo. Caralho. Caro silenciado aí, mano. Tô pra trás, né? Não sei onde tu levou, nem sei onde tu levou. Cabelo, cuidado. Vai dar minha frente, vai dar exatamente frente. Ali, ó, ó. S, S, L. Vai vir de baixo negativo, cuidado. Desconde. Ó, tá me atirando lá da direita, hein. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, já morri, eu já era. Morri, 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 morri. Eu não vi onde tu tava lá. Fica cá, vai pra cá. Se equipar vai dar pra pegar ainda, hein. Não, não dá não. Cabelo, me revive enquanto eu me... Já era, já era. Ó, tem na nossa direita, hein. Vem, cabelo, vem, cabelo. Ô, tem um cara negativo aqui na frente, velho. Ah, caí na minha frente, mano. Na minha frente, na minha frente. Tá na minha negativa. Nossa, mano. Bem na minha frente, mano. O cara ali, velho. Ó. Achou, cabelo? Vai, vai, ele. Deitou, ele deitou. Calma, tem que ver o cara ali. Vai lá, volta, volta. Vai lá, vai lá, vai lá. Esquece esse, esquece esse. Eu não tô vendo mais ele, velho. É, tá nem negativa. Tá bem aqui embaixo onde eu tô, ó. No SE aqui pra baixo, ó. Tá mais pra esquerda, na beira do gás. Na beira do gás, perto da árvore. Um pouquinho pra esquerda da árvore. Ali, vai, vai, vai. Boa, tá. Derrubou ele? Derrubou. Derrubou ele, viu? Olha atrás, olha atrás, olha ali. Olha atrás, olha ali. É, eu não sei onde nego tá. Fica aí, isso tá muito aberto, isso tá muito aberto. Olha aí, eles pra direita. Na esquerda, mano, na esquerda. Já vi, já vi, já vi onde foi, já vi onde foi. Vamos reviver aqui, velho. Navi, navi, navi. Vai ter aqui pra direita. É, eu vou vir aqui pra direita. Fecha mais pra direita aí. Deixa eu fazer uma granada lá, Vini. Aí, ó, embaixo, 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 embaixo. É uma só de cara, hein. Ai. Saca um, saca um. Porra. Meu Deus, olhei, pô. Você matou? Matou, né? Ei, morreu direto. Ó, aqui tem dois, hein. Aqui tem dois, aqui tem dois. Olha, vai pela direita e cobre ele. Revive, revive. Os dois tão aqui, os dois tão aqui. Vai pela direita. Não tô vendo eles ainda, mas... Tá, os dois na árvore, peraí. Os dois na negativa da árvore. Você vai daqui, não. Desce pra direita, desce pra direita, desce pra direita. Na negativa da árvore ali, ó. Ali, ali, ó. Tá bom, tá bom. Deitei um. Vela, 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 vela. O outro vai me matar, ó. Tá se tu ficar carregando. Bora, bora. Boa! Ah, moleque. Boa, time. Caralho, tomamos um morro ali, fiz. Igual Rio de Janeiro. Tomamos um morro, é tudo nosso. Ninguém tasca, véi. Boa, tomamos um morro ali, fiz. Tchau. Tchau.